A única saveira é o GTI do Brasil Acha mais estranho do dia O Chevette e o Matibu Rapaziada, a gente gravou dois vídeos aqui no evento Um da arrancada geralzão, mano Traseira contra a dianteira, contra a 4x4, contra a P Uma zoeira da porra E depois a gente gravou cada um na sua categoria Que foi o mata-mata O mata-mata vai sair num próximo vídeo Esse aqui é tudão Todo mundo contra todo mundo Vamos ver quem é melhor Fechou? Agora bora pro vídeo Hoje você vai ver uma BMW rosa Olha isso, coisa linda, velho Tá linda Você vai ver M2 de 850 cavalos Você vai ver Chevette Você vai ver Chrysler Wagon Qual que é o nome daquela lá? Magno, não é? Não sei Se eu não me engano Cara, tem Subaru, tem Audi Tem as BMW nova, G80 Tem de tudo O evento tá muito bom É da Easy Squad Segue eles aqui no Instagram E vamos falar Ó, ó lá o dono Não quero as câmeras Caralho, o bagulho que eu fudei tem, velho Da hora, né? Rosa, mano Tem que ter colher pra montar uma laranja E depois uma rosa Rosa Não, aí não dá, velho A Peppa, olha lá A Peppa, olha lá Ele deitou até com a Pig lá No vidro Caralho, é verdade No vidro, ó Você gostou, Dan? E ó a roda Aí um pincel estranho Ó a roda Boa, essa roda aí tem que... A gente tem que dar parabéns pra Kat E pro Marcão que eles representaram aí, ô Dan Vai essa aí Tipo forjada, né? Tipo forjada Eles... Arranca toda a tinta, né? Aí depois lixa Ah, é o processo de caramba lá, velho Nossa Da hora Pô, só de imaginar que esse carro é envelopado, velho Hã? Só de imaginar que esse carro é envelopado Era o 20? 19 Ó, o capão eu coloquei PPS E tá brilhando pra caramba, ó Aí agora eu vou colocar PPS no resto Nossa, verdade E é isso Tem muito carro forte andando hoje aí, hein? Nossa, tá bom Tá da hora, Dan, tá da hora Ah, rapaziada, ó Gol turbo contra Tiguan Acho que a Tiguan tá original Vamos ver 2, 2, 3 Tudo certo Você viu esse racha agora? O meio estilo de edição Enquanto você trabalha eu tô comendo picanha, desculpa Gol turbo contra Tiguan, é Tiguan levou É a palco Porque a galera não gosta O estado bom A gente está virando de pago. Rapaziada, BMW do Chico, olha a cor que essa BMW ficou, mano. É na manivela, tí? É na manivela? É na manivela? É na manivela. O que tem de manca, tem de bonita, né? Nossa, é louco. Que carro bonito que o tipo montou, meu Deus do céu. Vai lá no Instagram dele e fala, mano, parabéns, essa BMW está linda. Está parecendo muito bonito. Com certeza é o carro com o ronco mais bonito do dia. Com certeza. Gripo é tchau, né, véi? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. O cara deu ré, minha. Oxe. O cara deu ré. Eu nem vi, minha. E aí? Old school ou new school? New school. A atriz leva, né? É o Márcio? Não. O Márcio, que número? Não, é? Sete? E aí, Bi, anda de salta comigo. O motorista. Fondo de Volkswagen, como que anda? Olha isso, olha isso, olha isso. Não deu, não deu. Enquanto o Golf, vem 10,620 a 108 km por hora. Vamos, caralho, vai, caralho. Porra, Pê, fala. Única saveira é o GTI do Brasil. Colocou tudo no GTI do Papo. Mel, muito rápida, Mel, muito rápida. Pelo que eu vi, é o segundo carro mais rápido do dia. Só perdeu pra 235, 240, não sei. Só perdeu pra ela, que fez 800, ele fez 87. E o Jetta faz 8,9. Eu não tô tomando não de carro, Pê. É que meu carro não anda, né? Você quer a minha linguiça? Tá no meio das minhas pernas. Tem ficadinhos, né? Quer? Não. Põe na sua boca. Toma a boca. Vamos mais uma. Quando você vai fazer uma borracha pra gente? Essa é com a roda do jeito que eu tô com dor até de dar puxada aqui, ô, Jetta. Eu imagino. É queimou aí o Thales, o Gustavo garantiu mais uma semana com o Golf. Que lindo, hein, velho. É seu pai que tá mandando eu falar. Foi bem? Não sei não, mas acho que não. É mesmo? Não ganhou, velho. Vou falar pra ele. Deixa ele voltar aqui. Tá barata a porta, velho. Tem bom ar-condicionado. É um barata, velho. Primeiro você viu que a Peppa Pig ganhou todas? tirando essa vai ele também ganhou o legal é que o carro tem muita tração ele faz tempo de carro mais forte por exemplo a bm estágio dois dessa forte faz o mesmo tempo de um oitenta cavalos 90 cavalos a mais maravilhoso comenta se você tivesse uma bmw você colocaria uma forneça esse body kit que ele montou porque se ele que montou esse marquinhos acha mais estranho do dia o chevette e machucar o chevette né tá mais gorda do que nós em Vamos deixar ele ganhar Bora Bill Agora vai largar para frente Caraca, está ganhando de todo mundo, o que é isso? Não é que é o mata-mata. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora sim Cadê o borrachão? Ninguém quer ir comigo O que é isso? 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 Você sabe o que tem essa BMW? Acho que é a Stage 2 É uma 320 É É É? A G80 O que é a G80 Queimou O que é a G80 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 10, 2, 5, 1, impressão Guilherme 10, 4, 8, 8 2, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 19, 11, 12, 13, 13, 13, 15, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 17, 17, 17, campanile F272, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 15, 20, 23, 20, 20, allulu, 1,패 6, 17, 19, 20, 21, 22, 21, 24, 25, 22, 22, 23, 23, 24, 24, É o minicupro elétrico. Minicupro elétrico? Como assim? É, eu acho que é o elétrico. É o elétrico? Não fez barulho? É o elétrico. 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 A arrependida. Você viu como a roda é horrível? Nossa, olha esse GTI E aí, GTI ou foda? Eu não vou nem te responder, você já sabe qual é a resposta É GTSW É, eu prefiro GTI O maluco ligou o pisca alerta antes de passar Giração, mas eu te falo, a reação dele 0-5, 0-0-5 Do Paulo, o cara joga muito, só que não deitava É o Raiz vs. Nutella A mãe voltou lá Olha só a bolsinha original da pista Brasileirão É, vai Ness BM ou Gol? Vai Ness BM, a BM empurra na saída, os carros é difícil Eu falei Mas aí também não tem graça, né? Eu tô apaixonando, porque essa BM tá bonita, velho Mano, o Mini Cooper não ganhou de um up e desafiou o GTI, caralho É um carro bom pro dia a dia, não com a pista Bruto emprestando Gustavo Olha o teto Degradei E aí O Geraldinho 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 Ô, Gustavo vai ver com o ombro, e tá esperando o pôr do seu gim Vamos fugir um rachim agora de raiz. É o original, é o original, quase tomou o carro, ia tomar o bovino de gato, mas não tomou Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.